E você tinha me dito que você começou a ter o amor mesmo pela nutrição a partir da biologia das coisas mesmo, de fisiologia, né? É, porque, assim, hoje em dia, né, quando a gente pega as pessoas falando de dieta na internet, a gente vê umas barbaridades sendo faladas, porque não tem um background bioquímico por trás daquilo que é falado. Então, eu entendi que, poxa, eu quero perder gordura, tá? O que está contido dentro da bioquímica, da fisiologia do meu corpo para eu conseguir esse efeito? Então, vamos pensar, onde está a gordura? A gordura está no tecido adiposo, que é a pele, tecido subcutâneo. Essa gordura está num formato de triacilglicerol, tipo uma cera ali dentro. Eu preciso tirar essa gordura desse local e eu preciso colocar ela na corrente sanguínea e depois ela tem que ser absorvida no músculo para oxidar na mitocôndria. Então, olha só, já falei duas coisas que são totalmente diferentes. Tecido adiposo e mitocôndria. Aí, o que tem a ver uma coisa com a outra? Um estoca e o outro oxida, queima, usa como energia. Aí você fala assim, pô, mas o que tem a ver a bioquímica? Tudo. Eu falei de triacilglicerol, tá? O que é triacilglicerol? Essa é uma molécula de glicerol, uma cera, que tem três ácidos graxos ligados a ela. Aí ela está nesse formato, tipo um óleo, o azeite. Está no triacilglicerol, ele está um óleo. Então, é assim que fica no tecido adiposo, por exemplo. Só que como que eu vou colocar uma gordura no meio líquido? O sangue, água, né? No meio líquido. Como que uma gordura que é hidrofóbica, ela tem medo da água, ela não se mistura com a água, como que eu vou circular uma gordura no sangue? Como? Então, eu tenho que pegar o triacilglicerol do tecido adiposo, de um mecanismo de lipólise, aí eu aprofundo um pouco mais, né? Aí tem receptor adrenérgico no tecido adiposo. Caraca, meu tecido adiposo. Aí a lipólise vai ativar todas as enzimas que quebram esse triacilglicerol, a diacil e monoacil. Aí o tal do ácido graxo livre, que é a molécula inicial, é transportada para a corrente sanguínea. Só que como ele não se mistura com a água, ele tem que ligar a albumina, que é uma proteína plasmática sanguínea. Essa albumina vai liberar, vai circular com esse ácido graxo até algum tecido que vá ser utilizado, por exemplo, fígado ou músculo. E aí, no músculo, eu tenho, por exemplo, durante exercício físico, o músculo vermelho contraindo e ali a mitocôndria é a organela que consegue pegar a gordura que está na corrente sanguínea, o músculo capta essa gordura, e essa gordura no músculo esquelético é disponibilizada para a organela. Fala, vai, queima aí. Que foda isso, cara. Usa essa gordura para produzir ATP, que é a denosina trifosfato, a partir do sistema aeróbio, de beta-oxidação, fosforilação oxidativa. Então, a bioquímica, se é o estudante de nutrição, o Leninger, que é um líquido de bioquímica, é a bíblia inicial para você começar a se entender como pessoa na nutrição. Bioquímica. Bioquímica básica. Porque, assim, você tem que estudar a bioquímica do alimento, a bioquímica do corpo, e aí essa bioquímica, ela entra dentro da fisiologia. O que é a fisiologia? São as reações bioquímicas acontecendo de uma forma organizada na célula. É uma orquestra. Então, assim, Ah, mas por que é difícil perder peso? Acabei de falar. Você tem que tirar alguma coisa de um lugar e queimar em outro lugar. Então, perda de peso rápida, você acha que é gordura ou é água? Água. Água. É aí que começa o problema. Então, esses conceitos, se o nutricionista não tiver o conhecimento técnico sobre isso, o que ele vai fazer na dieta com a pessoa? Ele vai fazer uma dieta, que ele vai fazer uma dieta muito restrita e vai fazer a pessoa perder peso. Mas é gordura ou é água? Entende? Então, você fala, poxa, mas é muito mais complexo. É muito mais profundo de entender. Como eu falei, cada pessoa é um, vamos dizer assim, um quebra-cabeça. Porque, poxa, bioquímica de cada um, a genética de cada um, como vive, os antepassados, como que foi o hábito desde a infância. Então, quando chega pra mim um cliente ali na clínica, eu falo, cara, vamos conversar. É uma entrevista, preciso sentir. E aí são várias informações ali na anamnese pra eu formatar o que a gente vai fazer na dieta. Nossa, cara, faz todo sentido isso. Eu tô lendo o livro Sapolsky, conhece esse cara? É um neurocientista. Ele fala sobre como diferentes coisas acontecem em cada segundo de tomada de decisão. Por exemplo, você vai tomar uma decisão. Um segundo antes, quem tá tomando essa decisão, um segundo antes de você tomar aquela decisão, é a neurobiologia do cérebro. Alguns minutos antes, é o sistema nervoso. Horas, dias antes, é a parte mais hormonal. Então, tudo aquilo, e aí você volta pra tudo. Aí tem desde quando você tava na barriga da tua mãe, decisões que você tomou hoje em dia já são influenciados por aquilo. Então, eu imagino pra você, quando você vai modular o comportamento de uma pessoa que tem que comer certo, o quão complexo deve ser isso. É uma, assim, uma bela responsabilidade. Porque eu posso deixar ela no paraíso ou no inferno. Em relação à dieta que eu prescrevo pra ela. Você entende? Olha a responsa que eu tenho na mão. Tipo, eu posso melhorar a capacidade cognitiva daquela pessoa, dando uma dieta organizada pra ela perante a necessidade dela. Ou se eu for um nutricionista que não tem essa base bioquímica e quero, a qualquer custo, dar um resultado pra aquela pessoa, eu não vou pensar nela como pessoa. Eu vou dar uma dieta pra ela pra ela perder peso. Só que daí, tem um ser humano ali dentro daquele corpo em relação à parte psicológica, a vida, os horários. Então, assim, se eu fizer uma dieta errada pra ela, ela pode até conseguir ficar feliz com a perda de peso. Mas a que custo isso aconteceu na vida dela? Na parte psicológica, na parte familiar, na parte financeira. Eu tô trabalhando com pessoas que têm que comprar comida todo dia, certo? Se eu investir num alimento que é altamente caro e não cabe na capacidade, vamos dizer, financeira da pessoa, ela não consegue aderir à dieta porque ela não consegue manter aquele alimento caro. Porra, é tão simples de entender hoje. Só que é assim, é muita informação hoje. A internet deu voz pra muita pessoa, mas ao mesmo tempo essas galera tem que ter um filtro muito bom pra realmente administrar todas essas informações. Então, eu tô há muito tempo na nutrição e eu venho formatando esse repertório de atendimento há muito tempo. Não é fácil chegar nisso. É tempo. 10 mil horas. Você não constrói uma carreira de uma hora pra outra. Mas o que acontece é, como a nutrição era a profissão do futuro e hoje é a profissão da moda, a galera quer surfar na onda, só que faz uns trabalhos totalmente errados pras pessoas. E aí o que eu recebo no consultório? Pô, nutre não funciona, cara. Eu fui numa nutre, fui no nutre que assim, tipo, não consegui fazer dieta, imprimiu a dieta pronta ali, me entregou, sabe? Tem isso, entendeu? Esse é o problema de você amplificar o número de profissionais, mas não ter uma qualidade do número de profissionais. A gente entra nesse debate agora em relação a isso. Tipo, pô, o nutricionista, ele consegue ajudar as pessoas, claro. Eu amo minha profissão. Tipo, eu consigo melhorar muito a vida da pessoa com o que eu sei e o que eu ensino ela. Só que ao mesmo tempo eu posso, tipo, atrapalhar a vida dela. Você tem que piorar a vida dela. Piora, cara. Tem pessoas que chegam com problema psicológico por dietas restritas, cara. Chega pra mim, tipo, ó, passei num profissional que assim, nem era nutre às vezes, coach que tem hoje em dia, né? O cara faz uma dieta restritaça, tipo, ele não respeita a bioquímica da pessoa ali. A pessoa faz porque ela pagou e ela tá vendo o resultado visual por hora. Só que ela tá descompensando completamente o balanço de neurotransmissor, sistema nervoso central. Ela tá zoando com o intestino dela, que ela não tá comendo frutas, verduras e legumes porque o cara tirou fruta dela e é fruta veneno hoje em dia. Então, assim, são vários pontos fisiológicos da pessoa que eu tenho que concatenar pra prescrever a dieta. Não é só o alimento, a batata doce com frango, que a galera fica brincando. Então, assim, eu sou um nutricionista mais flexível porque, assim, eu tenho esse repertório de atingimento, de prescrição, mas quem é a pessoa que tá na minha frente? Gente, eu não posso viajar na maionese e mandar um cara que tá acostumado a comer pão com manteiga e leite com café de manhã a ele mandar um arroz com tilápia de manhã. Você entende? Tipo, ah, mas o atleta faz isso. Tá, mas o atleta, cara, o cara tem um propósito pra ele. Ele é motivado por uma coisa que funciona pra ele, né? É uma outra pessoa, é um outro ser humano, é um cara, tipo, disciplinado, militar, que vai fazer aquela dieta porque ele tem uma proposta de shape e de resultado. Agora, um cara que, sei lá, um empresário, viveu a vida mal, a vida inteira mal. Bebeu, comeu, criou aquela barriga, né? Cintura de risco. Eu brinco com meus tios lá em Piracicaba. Cara, cinturona de risco é aquela dura, né? Fica aquela barriga brilhante. E aquilo é a gordura intravisceral, que tá acumulada dentro da cavidade abdominal. Essa é uma das piores. Caraca. Então, assim, separando pra galera entender. Quando o nutricionista vai fazer a dipometria, ele vai pegar o tecido subcutâneo, que é a parte da pele que tem a gordura. Só que, ao longo do tempo, dependendo da genética e do acúmulo, as pessoas começam a acumular gordura dentro da cavidade abdominal. Perto do pâncreas, logo perto do fígado, e aquilo fica... E aí você vê uma pessoa desse jeito, é aquele cara que tem aquela barriga dura, brilhante. Sei. Ele não tem mais o subcutâneo, ele só tem lá dentro. E é a esteatose hepática, que é a cúmula de gordura no fígado. Resistência periférica à insulina. Então, meus antepassados, assim, a galera italianada lá de Piracicaba, quando eu via meus tios e tal, eu olhava esse biotipo corporal. Falei, cara, eu não quero ser assim. Então, quando eu atendo um empresário que tem esse biotipo corporal, como é que eu vou montar a dieta pra ele? Eu vou pegar essa dieta do atleta e vou prescrever pra ele? Ou vou ter que barganhar, conversar, ver como que é a vida dele? É uma outra pessoa de atendimento. Então, eu tenho que ter esse filtro.